Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai passar o focão 2.0 Power Shift com remap de motor de câmbio no drag. Vou fazer duas puxadas e depois o dono vai fazer mais duas. Bora lá! Primeira puxada, Focus Duratec, fazendo Brake Boost galera. Agora eu vou fazer uma 100 Brake Boost pra ver quanto que dá. 60 100 400 m Segunda, agora sem fazer Brake Boost, no S também. 800 m É isso aí galera, esses são os tempos do focão. Está sendo um Plus 2016 com esses mods. Não sei se vocês quiserem pedir... Não, Diego, você vai fazendo uma fotossíntese aí. Ah, sim, sim. Tomando um sol. Sim, com certeza. Está gravando já? Só aí. Beleza. Tchau. 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 Sexty. 100. 400 meter. 800 meter. 100. 100. 60. 60. 10. 60. 50. 61. 62. 22. 61. 61. 62. 60. 61. 62. 62. 62. 63. Dá pra fazer mais uma? Dá Porque eu acho que quando ela falou Foi o que você falou Quando ela deu um quarto De milha Eu acho que eu tirei o pé Aí eu queria fazer mais uma Com o pé embaixo Você que manda, meu parceiro Pode fazer Mas aí é só fazer? Fechou, é só fazer Ah, beleza Achei que tinha que recetar aqui Deu ruim 60 Saiu muito forte O câmbio se embananou 60 400 m O câmbio se embananou 800 meter saiu muito forte o câmbio se embananou um pouco fazer mais uma mais uma só é porque não valeu ele saiu ele errou todas as marchas 60 100 400 meter 800 meter 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 70 70 70 70 71 72 73 75 Vamos lá. Eu acho que essa última foi perdida. E, assim, por mais que eu já falei pra vocês que isso é algo que foge do nosso controle, o focão a gente passou num dia bem quente, tá? Tava com uma temperatura bem alta aqui. Ó, 27 graus. Bem alto, 27 graus. O Cruze, a gente passou no etanol à noite com o frio desgramado. Deve ter uns 15 graus. Certamente, se fosse, se passa o focão à noite também, vai melhorar ainda mais o tempo, tá? Mas, claro, o cruze original, né? O focão aí tá com remap, motor, câmbio e a TBA do Mustang Stroker 2.3, tá? Ganhou também do Fiesta Swap Duratec do meu amigo, 8,6 segundos, que é um carro bem mais leve, né? E eu acho que um pouco mais potente, talvez um pouquinho. Ganhou do Fusion V6 AWD. Ganhou do Passat TSI Stage 2 blindado. Ganhou do Cru 2.0. Aqui é comparado com o Focus Duratec original, ó. 9.05 e esse 8.16, tá? O Golf TSI, também 9.27. O Focus Duratec antigo, M.C. 1,5. Caraca, um segundo em cima, meu Deus do céu. Enfim, baita temporal. 201 metros, 10.16. Ó, pouquinho só atrás do Cadence do Passat TSI. Ganhou do Cruze 1.4, do Fiesta Duratec, do Fusion AWD. Caraca, ó. E o focão original fez 10.59. Então, essa diferença aí, tá? E o que importa que é os 402 metros, ó. 15,61 contra 15,47 do Cadence. 15,35 do Passat TSI. E o Cruze, ó, 15.85. Que é bem parelho com o Cruze mesmo, tá? Já o PowerShift original fez 16.27. Então, essa é a diferença, tá? De um original para um mexido, tá? E a velocidade, como curiosidade, ó, até a velocidade foi alta em 145. Impressionante. Próximo até do Passat 2.0 TSI do Cadence. E 3 km por hora acima do Cruze 1.4. Muito bom, tá? Muito bom. Já o focão original passou a 139. E esse passou a 145. Galera, que resultado incrível. Impressionante. Muito bom, tá? Bom, galera, e é isso, tá? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, posta aí embaixo. E se quiser passar o seu carro no drag também, chama a gente nos comentários desse vídeo ou no Instagram do canal. Valeu? Obrigado! E que focão da hora é esse em como tá correndo? Nossa, tem outro vídeo de avaliação dele que a gente fez também, tá? Que saiu antes desse. E esse agora é o vídeo do drag. Vejam esse outro de avaliação também. Valeu, galera. Até mais.